Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos. Você aí que chegou nessa página de venda e está assistindo esse vídeo aqui, significa que você está um passo à frente do seu concorrente. Está um passo à frente aos desmais barbeiros, aquele barbeiro que só corta cabelo e faz barbo, barbeiro tradicional. Se você chegou aqui é porque você quer se capacitar no ramo de prótese capilar. Você está no site correto, você está no vídeo correto, beleza? Vou explicar o que é prótese capilar rapidamente e como você vai ter benefício na prótese capilar. Mais de 70% dos homens do nosso Brasil sofrem com calvície. Então o que acontece? Tem muito homem calvo, tem muito cliente. Vamos dizer assim, tem muito cliente. Se tem bastante homem calvo, se você é um barbeiro deformado, de prótese capilar, logo ali é um possível cliente para vocês. Quais são os requisitos para entrar no ramo de prótese capilar? Quais são os requisitos para me fazer um curso de prótese capilar? Basta você saber cortar um cabelo. Você tem que entender cortar o cabelo em cabelo. Se você não sabe cortar um cabelo, é mais complicado você aplicar uma prótese capilar, entendeu? Porque você tem que saber fazer a junção. Você sabe cortar cabelo, mas é fácil você aplicar a prótese capilar assistindo o nosso treinamento, o nosso tutorial. Nesse treinamento aqui, que vocês estão agora, o meu treinamento 100% a mais de prótese capilar, eu vou ensinar para vocês como aplicar uma prótese capilar. Vou falar para vocês as duas principais prótese capilar que eu trabalho. Prótese que eu compro de R$ 500 a R$ 600, e tem um lucro absurdo que a gente cobra aqui R$ 2.500 em cada aplicação. E o cliente que ele paga de R$ 2.500, ele tem que vir na sua barbearia a cada 15 dias ou a cada 20 dias. Geralmente, os meus clientes aqui, eles vêm duas vezes por mês. Eles vêm a cada 15 dias. E quanto que é a manutenção que eu cobro aqui na nossa barbearia? Eu estou cobrando a manutenção, rapaziada, R$ 150. Então, o cliente de vento, o que é a manutenção? Vou explicar para vocês. De onde eu estou com mais R$ 150, mas o que é isso? O cara, o cliente, ele está com uma prótese capilar. Uma prótese capilar híbrida. Essa é uma prótese que já foi usada. Ela já foi, o cliente, ele já trocou. Ele já trouxe mais dinheiro para mim. De onde eu estou falando, ele trouxe mais dinheiro e foi. Por quê? Quando o cliente, ele aplica uma vez contigo, ele aplica a segunda, ele aplica a terceira. Então, o que acontece? Se ele trocar de prótese a cada seis meses, num ano, ele trocou duas prótese contigo. Ele botou duas prótese. Fora a manutenção. Depois que vocês assistirem todo esse conteúdo desse primeiro vídeo, você vai tirar a sua dúvida e a decisão de comprar ou não o nosso treinamento de prótese capilar. Beleza? Eu já vou iniciar mostrando para vocês dois tipos de prótese capilar e os materiais de fixação. E quanto a gente lucra em cada aplicação. Beleza? Então, rapaziada, eu vou começando aqui. Eu vou apresentar esse tipo de prótese capilar aqui. Essa prótese capilar aqui é uma prótese capilar de micropéria. A parte frontal dela aqui, vocês observam que a parte frontal dela aqui é com leve ondulação. Essa prótese aqui é uma castanha escura. O cabelo é castanha escuro. Levemente ondulado. Beleza? A base dessa prótese aqui, rapaziada, ó. Essa base aqui, essa espessura, ela é uma base maior. É a maior que tem no mercado. Eu pedi. Ela é... Olha só o tamanho que ela é aqui, ó. O comprimento dela aqui, ó. 26 por 25. Essa é uma das próteses, rapaziada. Que mais sai. É uma das próteses que mais sai no mercado hoje em dia. E essa outra aqui, que eu vou mostrar pra vocês, essa prótese aqui, ela já tá usada. Essa prótese aqui, o cliente já tá na terceira aplicação já. Então, significa o quê? Que ele já investiu três vezes aqui na barbearia, entendeu? Então, a gente já teve três lucros em cima de um cliente num período de dois anos, beleza? Por quê? Tu não deu dois anos. Por que tu fala dois anos? Porque o cliente, quando ele vem aplicar a prótese contigo, a prótese, ela tem uma durabilidade. A durabilidade de cada peça dessa varia de três meses a seis meses ou um ano. Tem cliente que usa três próteses em um ano. Tem cliente que usa uma prótese em um ano. E tem cliente que é o mais comum, que é o que mais acontece, que é a duração de seis meses, beleza? Então, quando dá esse prazo, a prótese, ela começa a cair ou o cabelo daqui, ou ela começa a rachar. Ela começa a rachar a própria base, beleza? É isso que é o desgaste da peça. É quando ela começa a rachar. Aí, na hora que o cliente vai trocar, observa que essa aqui, ela não tem cabelo aqui, ó. Ó, observa, ó. A base dela não marchou, ó. Vocês observam que a base dela tá intacta. E essa prótese aqui, que eu não falei pra vocês, ela é uma híbrida. É uma híbrida, ó. Por que híbrida? Porque onde vocês estão vendo isso aqui, ó, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Tudo isso aqui é micropelha. Já essa parte aqui, ó. Isso aqui é uma tela. Aqui é uma tela, é uma tela, é uma tela, é uma tela, é uma tela. Por quê? Porque é uma prótese respirável. Quando a gente vai... Vai... Tem dois tipos de prótese. Geralmente, eu indico essa prótese pra aqueles clientes que pratiquem atividade física. E essa aqui, é... É pra aqueles clientes que também pratiquem atividade física com mais intensidade. Essas duas próteses aqui, duas próteses, uma micropele e a outra híbrida, que é a junção de micropele com a tela. Essas duas próteses aqui, eu consigo, consigo, entre um valor de 500 a 700 reais. Cada uma das duas. Esse é o valor do nosso fornecedor que a gente passa no nosso curso. O aluno, ele vai pagar entre 500 a 700 reais. Na prótese capilar, não, mas por que tu tá falando de 500 a 700? Porque os nossos fornecedores são de fora. E as próteses que vêm de fora, elas têm essa variação de preço. Beleza, rapaziada? Mas são fornecedores confiáveis. Imagina, você pega uma prótese dessa de 500 e aplicando a 2.500, que é o valor que a gente aplica aqui. A gente aplica a 2.500. Olha o lucro. Quando a gente compra uma prótese de 500, o lucro é 2.000. 2.000 pro bolso, os 500 que vem, a gente já compra outra peça. Então, o dinheiro, se tu tem 4 próteses, dá pra fazer 10.000 reais. E tu investe entre 2.000 a 2.500 em cada peça. Vamos supor, se tu conseguir comprar 4 peças e investir 2.500 nessas 4 peças e vender as 4, cada um com 2.500, vai voltar 10.000. Olha o investimento que vocês estão fazendo aí. Olha o investimento. E para fornecer as próteses, vocês têm que ter quais são os materiais para fazer, para segurar a peça. Qual é o material, quais são os materiais para fazer a fixação da peça? Aqui, olha. A fita, fita amarela, porque essa fita não derrete, entendeu? Ela tem uma alta fixação, ela dura até, ela dura entre 15 a 20 dias a prótese fixada na cabeça. Tem a fita branca também, que é uma ótima fita, uma fita que dura bastante. Tem a fita azul, que eu uso também, esse tipo de fita azul. Vocês veem que cada fita tem um formato diferente? Isso mesmo. Então, tudo isso você tem que saber, você tem que entender. Então, a cola agrílica, a cola branca também. Essa aqui é a cola branca. Então, esse aqui, olha. Esse aqui. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui é o material necessário para você. Aqui é o material necessário para você iniciar no ramo de prótese capilar. Uma prótese micro pele. Uma prótese híbrida, que é a junção de micro pele com a tela. Você tem que ter a fita amarela. Você tem que ter a fita branca. Você tem que ter a cola agrílica. E tem que ter a cola branca. Outro tipo de fita. E as próteses, beleza? Se você quer aprender essa profissão de aplicação de prótese capilar, eu vou deixar aqui embaixo o link para você fazer sua matrícula e garantir sua vaga. Beleza? A gente está com preço promocional. Você vai clicar aqui embaixo e vai garantir sua vaga. Beleza, rapaziada? Se você for comprar no boleto... Ah, eu estou interessado no curso. Como é que eu faço para eu entrar? Existem diversas formas de pagamento. Quando você clicar aqui embaixo, tem um boleto, tem um Pix, tem um cartão de crédito. O site é totalmente seguro, rapaziada. Não se preocupa. Depois, vamos supor, se você usa ou Pix ou cartão de crédito, na hora que você vai fazer o pagamento do seu treinamento, para você participar, vai ser liberado entre duas a três horas. Se for boleto, são dois dias úteis, entendeu? Demora mais. O prazo é mais demorado. E o que vocês não podem deixar de colocar aqui? Vocês têm que colocar o e-mail de vocês correto. Porque o nosso curso, o nosso treinamento, ele está na plataforma da Hotmart. E é nessa plataforma que vocês vão assistir o curso. E para vocês garantirem o acesso de vocês, basta você fazer o pagamento do curso e colocar o e-mail correto de vocês. Porque vai ser nesse e-mail que vai chegar o link de acesso depois que a plataforma Hotmart confirmar o pagamento. Beleza, rapaziada? E dentro desse treinamento, o que você vai aprender? Eu vou explicar para vocês o que você vai aprender dentro desse meu treinamento prótese capilar. Antes de eu falar para vocês o que vocês vão aprender, eu vou falar para vocês. Cinco anos atrás, quando eu fui me capacitar em prótese capilar, eu fui para a cidade de São Paulo. E fiz o curso com o nosso amigo, com um barbeiro de São Paulo. Eu não vou falar o nome aqui do profissional, não precisa falar. Só que eu achei ainda um curso que eu poderia ter aproveitado mais. Como foi esse curso? Eu paguei fora a viagem, que eu gastei mais de 3 mil reais para ir para São Paulo. Gastei nessa viagem, hospedagem, tudo. Tenho o investimento do curso, que foi também um investimento alto. Resumindo, eu gastei quase 7 mil reais o total para fazer o curso de prótese capilar. O curso começou 10 horas da manhã, quando deu 2 horas da tarde, isso no domingo, o curso tinha terminado. Como funcionou o curso? O modelo sentou, o profissional raspou, eu nem trisquei, nem eu. Tinha um total de 12 alunos nesse workshop, nesse treinamento de prótese capilar, 5 anos atrás. E nesse treinamento eu não cheguei a pegar para raspar, eu não fiz nada. Eu só olhei, eu e os outros alunos. Entenderam, rapaziada? Por que eu estou falando isso para você? Por que eu estou contando a minha história para vocês? Para tirar aquela dúvida, ah, o presencial é melhor, ah, o curso presencial é melhor. Eu queria fazer, mas era um presencial. Rapaziada, não se iluda. Nesse dia, nem manutenção o cara ensinou a fazer. Só mesmo mostrou, rasgou a parte do tor, fez o molde e mostrou para a gente. Só foi isso o curso e deu o certificado. No meu treinamento, eu já faço 4 formas diferentes de aplicação de prótese capilar. Fazendo molde e sem molde. A técnica que eu uso sem molde é uma técnica mais avançada. E tem esse meu treinamento. Essa técnica foi criada por mim. E por que, durante todo esse tempo, durante todo esse percurso de 5 anos no mercado de prótese capilar, eu sou um dos pioneiros aqui na minha cidade. E estou faturando alto com prótese capilar. E quer aprender os fornecedores? Eu posso te ensinar no meu treinamento. Beleza? Porque no meu treinamento, eu tenho minhas técnicas de 5 anos que eu estou nessa área de prótese capilar. E já apliquei mais de centenas de prótese capilar. E outra coisa, rapaziada. É. Bora para o quadro aqui, rapaziada. Que a gente vai somar os lucros. John Johnson, somar o lucro é cada aplicação de prótese tem um lucro e tem suas vantagens. Olha aqui, rapaziada. Vamos supor que, se no dia eu consigo aplicar uma prótese de R$2.500,00, em um dia uma prótese de R$2.500,00, e no mês, 30 dias, eu consigo aplicar uma da 30 aplicação de prótese, vezes R$2.500,00, R$75.000,00, que eu vou lucrar em um mês. E, ah, John, mais R$2.500,00, eu estou achando caro. Beleza? Tu quer cobrar quanto? Eu quero cobrar R$2.000,00. Se eu comprar a prótese de R$600,00, eu consigo cobrar R$2.000,00, o meu lucro ainda vai ser alto. Beleza? Tu comprando a prótese de R$2.000,00, tu conseguindo aplicar uma por dia, vai dar o total, no mês, R$2.000,00 vezes R$30,00, R$60.000,00, que o cliente vai te pagar, ali na hora da aplicação. Cada aplicação, o cara paga na hora, rapaziada. Não é fiado, não. Ou ele vai passar o débito, ou ele vai passar o cartão de crédito. Beleza? E, vocês observaram, vamos supor, a gente está no mês de janeiro. Se no mês de janeiro, eu fiz 30 aplicação, cada cliente desse, se a fixação da prótese durar 15 dias, ele vai ter que vir duas vezes no mês. Então, se ele vier duas vezes no mês, dá duas manutenção. Se eu cobro R$150,00 na manutenção, logo, tem 30 clientes, multiplica, 30 vezes 2, dá 60. 60 clientes, dá 60 manutenção. Eu cobro R$150,00 a cada manutenção, dá R$9.000,00. Isso no primeiro mês. Então, rapaziada, se eu seguir essas dicas aqui, se vocês seguirem essas dicas, fizer o serviço de vocês certinho, de divulgação, fazer as aplicações, imagina num ano. Imagina, vocês, dois meses, o faturamento aqui dobra, em dois meses, dá R$150,00, o ano tem 12 meses. Então, rapaziada, aqui está um segredo de que quem é formado em prótese capilar, não quer que os barbeiros saibam, porque, vocês veem, que é jogo alto, é dinheiro alto, cliente fica preso na barbearia, é dinheiro alto, rapaziada. Ah, Dion Dion, Dion Dion, essas metas que tu colocou aí, de uma aplicação por dia, eu acho que aí vai ser difícil eu chegar lá. Beleza, tu acha que é difícil? Então, eu vou apagar aqui, eu vou apagar tudo aqui, tudo aqui, e a gente vai fazer, novamente, só que agora, tu vai fazer, quatro aplicação, quatro aplicação, no mês, no mês, quatro, mês, uma, por semana, uma por semana, ah, Dion Dion, eu vou aplicar, a dois mil, é, dois mil e quinhentos, dois mil e quinhentos, vezes quatro, vezes quatro, dá quanto? Dez mil. Se você aplicar, quatro próteses, quatro próteses, no mês, uma, por semana, tu multiplica, quatro, vezes, dois, quinhentos, dá dez mil reais, que você vai ter. desses dez mil reais, que você vai ter, vai ter, esses quatro clientes, você vai multiplicar ele, por oito, por quê? É, cada cliente desse, ele vai vir, a cada quinze dias, na tua barbearia, então, ele vai vir duas vezes, no mês, então, é, quatro vezes dois, dá oito, oito, manutenção, atenção, manutenção, oito, manutenção, de cento e cinquenta reais, olha aí, calcula aí, para ver quanto que dá, oito, manutenção, de cento e cinquenta reais, vem aqui, bora aqui, bora fazer, olha, então, rapaziada, vai me gerar, mil e duzentos reais, olha, mil e duzentos reais, se no próximo mês, eu conseguir, fazer mais quatro aplicação, eu vou fazer, mais dez mil reais, e de vez, eu ter, só mil e duzentos, eu vou botar, mais, mil e duzentos, que vai dar, porque, se eu, se eu conseguir, bater minhas metas, eu vou ter, mais quatro clientes, novo de aplicação, que eu vou faturar, dez mil, esses quatro clientes, vão gerar, oito, manutenção, e, se no próximo mês, eu conseguir, bater as mesmas metas, minha clientela, vai só aumentando, já vai pular aqui, para dois mil e quatrocentos reais, fora o que eu faturei, e todo mês, você vai poder ter, essa recorrência, agora imagina, uma por dia, imagina aplicar, uma de manhã, outra de tarde, de onde eu, mais dá, tem cliente para isso, setenta por cento, do sexo masculino, sofre de calvície, rapaziada, então, se você, quer ter uma chance, de ter esse faturamento, quer, trabalhar, ou trabalhar, trabalhar menos, e faturar mais, essa é a chance, ou então, trabalhar muito, e ganhar muito, essa é a chance, que você tem, beleza, no nosso curso aqui, eu vou te passar a sacada, e o segredo, para te capacitar, o link, no nosso curso, ele vai ficar, o ano todo, com as matrículas abertas, não vou mais, encerrar turma, não vou mais, fechar turma, o curso de prótese capilar, ele vai ficar, o ano todo, com as matrículas abertas, mas preste atenção, a qualquer momento, o valor que está aqui embaixo, pode ficar mais alto, por quê? Porque, quanto mais alunos, a gente vai entrando, mais valorizado, o nosso curso, vai ficando, beleza, então, o que eu peço para vocês, é, confia no nosso produto, se você realmente, quer se tornar, um profissional capacitado, você está no lugar certo, beleza, então, aqui embaixo, vou deixar o link, para você fazer, sua matrícula, e, não esquece, de colocar o seu e-mail, corretamente, porque vai ser, pelo e-mail, que vai ser enviado, o link de acesso, lá, da plataforma, da Hotmart, após a confirmação, do pagamento, beleza, então, estamos juntos, e até o curso, rapaziada, vou fazer, vamos, depois de um ano, essa peça aqui, durou um ano, por que durou um ano, varia de cliente, para cliente, se o cliente, ele é um cliente, que cuida da peça, a peça vai durar mais, beleza, bora, mostrar para vocês, aqui, aqui, a peça, mais uma finalizada, para mais, quer ganhar mais, quer trabalhar menos, quer se capacitar, em prótese capilar, eu tenho um curso, 100% online, onde nesse curso, tem quatro tipos, de aplicação diferente, onde eu te, fala rapaziada, estamos de volta, e olha aí, vamos fazer uma manutenção, de novo, entendeu, e, e é o seguinte, se você aí, que é barbeiro, quer, explica o passo a passo, e tem certificado, quer saber mais, eu vou deixar o link aqui, para você fazer sua matrícula, hoje, com uma super promoção, tamo junto, Fala rapaziada, aqui, estou com uma prótese, híbrida, essa é uma prótese, híbrida, e, você que quer aprender, a aplicar, a prótese híbrida, você tem que saber, tamanho, como cortar, como funciona o passo a passo, densidade da prótese, fornecedores, tudo isso, eu tenho no curso, 100% online, de prótese capilar, beleza, estou finalizando a manutenção aqui, já fiz a barba, já fiz a sobrancelha, vou tirar aqui os cabelos, da orelha dele, e vou fazer a aplicação novamente, tamo junto, daqui a pouco, eu coloco novamente o link, para você, fazer sua compra do curso, tamo junto rapaziada, aqui rapaziada, está o resultado, da prótese já finalizada, já foi secada, já secou, e finalizou, entendeu, então, aqui, você que é barbeiro, só cortar o cabelo, e fazer barba, você pode trabalhar, com a aplicação, e manutenção, de prótese capilar, e assim, vai aumentar, seu faturamento, se você quer aprender, essa profissão, clica aqui embaixo, e garanta sua vaga, tamo junto, olha rapaziada, o resultado da aplicação, novo de novo, rapaziada, e aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma